Música Quero vir aqui, ó Não, não Música Meu Deus E aí, gurizada Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado E esse é meu canal de Drift E hoje eu estou Do Drift Fight no domingo Tá chovendo Fiz a dança da chuva bem feitinha Ontem, se você não assistiu o vídeo Volta lá no vídeo de ontem Foi legal também, mas foi no seco Do seco O meu carro faltou força Pra quem não sabe, eu tenho um Omega 4.1 Todo original Só tem diferencial blocado Suspensão Alivio de peso um pouquinho Feio de mão hidráulico Não tem kit ângulo, não tem nada E ontem Tava complicado no seco Tava complicado no seco Meu carro faltou força pra fazer o burvão Mas hoje choveu Hoje choveu Eu já dei umas voltas Eu tô fazendo a introdução um pouquinho atrasado Eu já dei as voltas Eu vou mostrar agora pra vocês Algumas voltas As mais legais Hoje eu tô andando só de perseguidor quase Tirei os pneus de caminhão pra andar hoje Porque os pneus de caminhão que eu uso no molhado É muito liso Então eu não conseguiria andar com ninguém Tirei os pneus de caminhão da Victoria de Ruby Eu tô até com o bonézinho aqui É... Numa olhada não serve É pra seco Pra seco ele doa infinitamente E é isso aí pessoal Então eu vou mostrar alguns vídeos De umas andadinhas que já deu agora Por enquanto nada de bastidor interessante A gente só chegou, andou E almocei Tô com as mãos tudo melecada de shredder ainda Bora em dois Agora eu tenho força Choveu, choveu E aí E aí Meu Deus do céu Amém Fica rápido, né? Eu tô com a cabeça, tá em dois Vamos? Então vai Você vai? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, fazer a volta valendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. E aí o cara vai dar uma hora de sair de lá. Caramba, mas deu bom o cabelo, bem legal é. O Paulinho ele saiu bem, ele saiu na velocidade boa. Olha a grana saindo. Caiu até a outra. Olha ali. O Paulinho ele saiu bem, ele saiu bem, ele saiu bem, ele saiu bem. O Paulinho dele saiu bem, ele saiu bem e ele saiu bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Tchau. 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 bastante. Meu primeiro evento, nunca andei numa pista na minha vida. Vim rodando com o carro, 800km, andei pra caramba, choveu hoje, que me ajudou demais com o meu carro aspirado. E consegui, ó, piloto destaque. Fiquei muito feliz com esse prêmio, de verdade. No Drift Fight, eu já tenho o prêmio de juiz, e agora piloto destaque. Então, o Drift Fight é realmente um evento especial pra mim. E na disputa de equipe terceiro lugar, então, eu não esperava nada. Eu, na verdade, ia ser juiz. Daí, na última hora, eu consegui outros juízes pra eu poder entrar na brincadeira. Então, muito da hora. Muito obrigado aí a toda a equipe do Drift Fight, que eu sou... Desde o primeiro Drift Fight, eu sempre participo. Desse Drift Fight como piloto pela primeira vez, espero que nos outros agora, também, só de quilômetros. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado a todos. Queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que me apoiou. Aos juízes da Ultimate Drift, o Lucas e o Chau, com a equipe Toma Toma Drift, é uma piada nossa. ao Danilo, da história, que está de lá, de Jandile. Desculpa não ter mostrado, onde está, mas está tudo. O Red Rover, que é os pneus que eu uso, que eu sempre indico, os pneus de caminhão, a Solute, que me cedeu os adesivos. E acho que é isso. Deixa eu ver. E é Drift e Quarenta e Cinco, que é a nossa associação, que com certeza me ajudou aí a melhorar minhas habilidades para conseguir isso aqui, Drift e Quarenta e Cinco é nóis. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Falou! Tchau!